Coach dos bitcoins foi preso, quem diria? Olha, eu vou dizer que a saúde dele vai ficar melhor. Porque quem lida com bitcoin é um coração, porque o trem aumenta um dia, ele diminui no outro, cai tudo num dia, aumenta tudo no outro, quase morre do coração. Então foi até bom pra saúde dele. Meu nome é Garantz Alcoli Brócoli, bem-vindos ao meu canal. Eu sou comediante, também sou formada em filosofia, então nesse canal aqui eu gosto de trazer as coisas que estão acontecendo no mundo, pensar um pouquinho e rir muito, né? Porque tá complicado. Bom, Coach dos bitcoins é preso na Operação Profeta, então o nome dessa operação é Profeta, porque ele, além de ser um coach, ele usava também temas religiosos, ele era um coach pastor, sabe? Esses coach pastor, tipo o Pablo Marçal, assim, que usa tudo, é bitcoin, é coach, é tudo, é Jesus, é tudo, né? Bom, ele conseguiu lesar mais de 10 mil pessoas, gente. Que é isso, né? A pessoa, ela fica vendendo sonho. Aí usa o nome de Deus, fica mais fácil, né? Porque, né, o nome de Deus, ele dá aquela costa quente pro negócio, dá aquela garantia, entendeu? Vamos lá. A Polícia Federal prendeu na manhã dessa quinta-feira, dia 7, o empresário, empresário, coach, Rodrigo dos Reis, acusado de aplicar um golpe de 260 milhões, tá, meu bem? Em 10 mil pessoas que investiram em sua empresa de bitcoins. A prisão ocorreu em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo, onde os agentes também realizaram buscas e apreensões. Então, é muito fácil você roubar bitcoin do povo mesmo, porque, gente, é difícil lidar, você sabe como que, eu não tenho nem ideia, como é que mexe com bitcoin? É super complicado. Eu tenho um amigo que mexe, um amigo do Canadá, e ele teve o dinheiro dele todo roubado um dia, porque ele esqueceu de colocar uma proteção que tem que pôr, que não sei o quê, sabe essas coisas assim? Então, é super complicado. Então, assim, é muito fácil você enganar o povo com isso daí. Não, me dá o dinheiro aqui que eu tô aplicando aqui em bitcoin, você não sabe mexer, pode deixar comigo, entendeu? Porque não dá pra você ver igual no banco, entendeu? Não tem um funcionário, não tem um bancário, posso te ajudar no bitcoin, não tem. Aí, o reis que tava foragido e havia abandonado as redes sociais, né, tinha dado sumiço, ele foi encontrado numa casa de dois andares, lá em Cajamar. Então, no momento da prisão, ele usava chinelos, shorts e uma camisa azul, sendo conduzido ao banco traseiro de uma viatura policial. Gostei que o repórter já é, também já discute fashion, né, já dá dicas de moda, então quer dizer ao senhor Rodrigo dos Reis, na hora de ser preso, vamos vestir a roupinha melhor, né, pessoal? Olha aqui, ó, achei importante notar, achei importante notar. Vamos, né, manter a classe quando você tá indo preso, que você tem que abandonar tudo, né? A operação batizada de profeta deve ser o nome ao uso de temas religiosos pelo empresário para atrair investidores. Rodrigo, que também atua como coach de investimentos, e possui mais de 80 mil seguidores no Instagram. Ai, 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 e é o fundador da RR Consultoria Investimentos, por isso era chamado de coach dos bitcoins. É, 80 mil seguidores, você aí que tá tentando fazer conteúdo, você pensa, você, pô, se ferra todo aí pra criar, pra pagar um editor, pra te ajudar, tá aí com 5 mil o seguidor. O RR tem 80 mil. Bom, além da prisão de reis, a Polícia Federal cumpriu 10 mandatos de busca e apreensão em localidades de São Paulo, incluindo Barueri, Guarulhos, Cajamar e Salto, além de uma ordem de prisão preventiva no Rio de Janeiro. A Justiça do Rio de Janeiro também ordenou o sequestro de bens dos investigados para recuperar ativos adquiridos com os recursos desviados. Esse sequestro, né, de bens, assim, né, que eles vão sequestrar o negócio e pedir um resgate, né, gente. Sequestro de bens investigados é quando a polícia, tipo, retém, né, sequestra os bens ali da pessoa até esclarecimento e tal. Então, eles sequestraram esses bens deles até a investigação acabar. Vamos ver se as coisas aqui foram compradas com dinheiro roubado, entendeu? Aí, bom, de acordo com a PF, Polícia Federal, né, os suspeitos, alô, que tá na hora do almoço, você já tá pensando o prato feito, né? Os suspeitos criaram uma estrutura empresarial complexa para captar investidores, apropriar-se do dinheiro e transferir os fundos para o exterior por meio de corretoras de criptomoedas. Gente, não tem época da história mais fácil para vagabundo do que essa que a gente vive agora. Porque a internet te dá infinitas possibilidades de fazer motrita. A nossa sorte é que a maioria não é muito inteligente, mas os que são um pouco mais inteligentes, faz isso aí. Olha o esquema. O cara não tem cara de pau, não tem vergonha de falar que fala em nome de Deus, tá nem aí. Fala em nome de Deus, engana as pessoas e faz um esquema ainda complexo para poder tirar o dinheiro, ó, do Brasil e ninguém vai ver esse dinheiro, entendeu? Meu nome é Carasváculo e Brócolis, se você quiser aprender stand-up, tem o meu curso online. É lá na Hotmart, o link tá na descrição. Música Música Tchau.